Olá, Estação Cultura está no ar com atrações na música, no teatro, no cinema e nas artes visuais. Hoje receberemos o músico Luciano Leães tocando piano aqui no estúdio. Também vamos mostrar o início do Festival de Teatro de Rua de Porto Alegre. E começamos falando do índio Sepete Araju, o guerreiro guarani é tema do novo musical do grupo Teatro Luz e Cena de Novo Hamburgo. É sobre esta montagem que conversamos com a equipe do espetáculo que estão aqui, já são Ribas, Alessandro Torres e a Jéssica Santos. Bem-vindos ao Estação Cultura. Obrigado. A escolha deste tema, imagino que tem uma demanda grande de interesse, principalmente escolas, vocês também trabalham, fazem muitas apresentações para a escola. Como foi escolher esse tema? Já estava? Era um desejo antigo? Na verdade, a ideia de se montar e se colocar em cena a história do Sepete Araju partiu do autor e diretor do espetáculo, que é o Marcelo Aquino. Ele nos trouxe essa ideia e a gente, de pronto, abraçou. Porque a gente já tem, de certa forma, um histórico de trabalhar com temáticas históricas. Trata-se de um personagem, assim, emblemático da nossa história também, né? E a gente, então, acabou comprando essa ideia logo que ele nos trouxe, assim, de pronto. Sim. Agora, o texto tem uma preocupação de não ser uma história definitiva, até porque o mito Sepete Araju, né? Tem tantas histórias e controvérsias. Por que linha vocês seguiram o roteiro? A gente optou, porque, como tu disse, assim, a história do Sepete Araju se deu em 1750, por ali, né? E a gente não tem, então, assim, muitos registros oficiais, né? Contando essa história. Os próprios jesuítas, né? Porque foi uma história que se deu dentro desse contexto, desse período histórico do Rio Grande do Sul, das missões. Não se tem, então, assim, muitos registros oficiais da figura do Sepete Araju, né? Então, se tem uma série de versões, assim, sobre a história dele, né? Nós, particularmente, optamos em seguir e orientar, assim, o nosso trabalho por um material que foi produzido pela Câmara dos Deputados, né? E utilizamos, então, esse material, assim, como norte e, claro, nos permitindo todas as licenças poéticas, que o teatro, que a música, né? Nos permite também. Jéssica, qual o teu personagem? Eu faço a Jussara, né? Que é a esposa de Sepé, né? Que apoiou o Sepé, né? Do lado ali, os guerreiros guaranis. E foi muito bacana, né? Conhecer mais, assim, se aprofundar na história. Porque todo mundo pergunta, é mito? É lendo ou é verdade, né? A gente dá pra dizer, não, é verdade, né? Foram os primeiros a defender, né? O solo gaúcho, né? Dizer, essa terra é nossa. Tá sendo muito bacana, assim. A gente fez um espetáculo, a estreia ali no Centro de Cultura, em Novo Hamburgo. E foi uma resposta muito boa, assim, do público, assim. Agora a gente tá ansioso pra ir pra estrada e ver como o pessoal vai reagir, né? A gente tá vendo imagens da peça. A agenda tá cheia, né? Vocês vão ter várias apresentações. E, Alessandro, pode falar um pouco da parte musical. É essencialmente, né? Um teatro musical. Como funciona? Tem canções originais? É, algumas músicas que foram feitas, todas as músicas, na verdade, né? Foram produzidas por mim e pelo Paulo César, que é um músico que já trabalha conosco aí há 10 anos já, né? E foram feitas em cima de textos, letras do próprio Marcelo Aquino, que é o diretor. Sim. E quem fez o texto, tudo. Ok. E muito gostoso, assim, poder produzir, falar de uma história que realmente aconteceu, uma história verídica, né? Maravilha. Eu vou pedir pra vocês tocarem, né? Uma canção que faz parte do espetáculo, pra gente ter uma ideia. Então, nós vamos tocar a música que se chama O Sonho de Jussara, que é um sonho profético que ela teve, né? Que ela passa a contar o que vai acontecer, no caso, o que vai acontecer a batalha. E é um sonho até que, talvez, se ela tivesse contado, né? Poderia ter evitado a própria guerra, porque o sonho, ela teve o sonho da guerra, mostrando como é que ia ser a batalha e tal. E daí, o que aconteceu? Ela resolveu não contar o sonho, porque ela não queria que os próprios guerreiros ficassem com medo, né? Da batalha. Isso poderia influenciar os guerreiros na batalha. Isso poderia influenciar os guerreiros. Daí, ela guardou o sonho pra ela. E aí, no final, né? O CP nos braços dela, né? Morrendo. E ela conta o sonho, que é essa música aqui. Legal. Vamos ouvir. Vamos lá. Um clarão se abriu no céu Nesta noite, nesse campo, meu Senhor A mata triste serenou A mata triste serenou Sabe quando a terra para, meu Senhor Nesta noite ela parou O rio então se calou O rio então se calou Todo o pássaro sumiu do céu Todo o campo serenou E coberta com véu A noite triste chorou Todo o pássaro sumiu do céu Todo o campo serenou E coberta com véu A noite triste chorou Legal. Gerson, essa peça, qual a montagem na trajetória do grupo? Quantas montagens vocês já têm? Quantos anos? O Teatro Luz e Cena completou em 2012 35 anos, né? Nós trabalhamos com a produção, encenação de espetáculos para o público infantil, infanto-juvenil e educadores, né? A gente produz uma média de 2 a 3 espetáculos por ano, então Dá para dizer que a nossa conta vai longe Mas o mais importante de tudo, assim, é que o trabalho do grupo ao longo dessa caminhada cada vez se consolida mais Nós hoje atuamos em mais de 260 cidades aqui no Rio Grande do Sul Então, assim, um número bem significativo Sempre procurando trabalhar em cima de temas que possam, assim, despertar o interesse da comunidade Mas também, como a gente tem, assim, um olhar para as escolas Para a educação como um todo, né? Tentando também oferecer o lúdico como uma ferramenta de apoio, de suporte dentro desse contexto da educação Ok, maravilha Obrigado pela presença no programa E vamos lembrar, então, que a agenda do Sepete Araju O Guerreiro da Lua crescente nos dias 10 e 12 em Novo Hamburgo E no dia 11, no Clube 7 de Setembro, em Sapucaia Agora vamos falar mais de teatro Teve início ontem a quinta edição do Festival de Teatro de Rua de Porto Alegre E nós fomos atrás do grupo mineiro Teatro Público Que abriu o festival Ele é mãe, o personagem dele é mãe A cada um tem mãe, o mesmo é poeta Nos próximos dias, as ruas de Porto Alegre vão transformar-se em palco Abrindo espaço para que o teatro contemporâneo encontre o espaço público E a capital já começou a viver o clima do Festival de Teatro de Rua Na sua quinta edição Até o dia 17 de abril Grupos de vários estados brasileiros Dois estrangeiros Estarão interagindo e mudando o cotidiano da cidade A programação teve início com o grupo Teatro Público de Belo Horizonte Que apresentou o espetáculo naquele bairro encantado Em frente ao Hospital Conceição, na Zona Norte Melhor assim, né? Que tá só negócio de teatro fechado, assim, né? Pro povo tudo olhar, né? Olha, excelente Dificilmente a gente vê isso Alguém divertindo o povo Porque ultimamente o povo não tem tido alegria, né? Então, excelente o que eles estão fazendo Que bom que fosse sempre assim, né? É porque eu vi o seu foco Quem que tá fazendo teatro? Já começou Porque diz que o festival vai começar essa semana, né? É, tem que falar também Mas nós fomos convidados pra fazer serenata Nós somos bem aposentados As pessoas até confundem a gente com que acham que a gente faz teatro Mas é porque eu sou muito elegante, sabe como é que é? Acho que é por causa disso, né? Mas então, quando vai ser serenata? A serenata vai ser na quarta-feira Seis horas da tarde aqui em frente ao hospital E amanhã também vai ter serenata seis horas da tarde Lá na Vila Esperança Nós vamos fazer lá na Vila Esperança também E que músicas vão tocar nessa serenata? Ah, tem muitas A gente toca Noel Rosa, Taúfo Alves Silvio Carlos, Pixinguinho Nós cantamos Sossega, Diego Todo mundo tá convidado? Todo mundo pode participar? Todo mundo tá convidado É porque é engraçado, sabe como é que é, né? O festival de teatro, se vocês vão achar que nós somos velhos Nós não somos velhos aposentados Podia cantar no festival A gente falou, ó, se vocês querem, nós vamos O povicismo que nós fazemos no teatro, eu não sei por que é isso, não O festival de teatro de rua está se consolidando na cena teatral do país A curadoria recebeu 200 inscrições este ano E selecionou 19 grupos Serão 48 apresentações em diversos bairros de Porto Alegre Entre os destaques está a companhia Roda Rauclan, da França E o grupo de Roger Bernard, da Espanha A seguir, vamos bater um papo aqui no estúdio Com o músico Luciano Leães Que já está conosco E está divulgando o seu novo projeto solo Nós vamos a um breve intervalo Com o som do Luciano, não sai daí Vamos fazer o resto O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. A Estação Cultura está de volta agora para falar de artes visuais. O grupo I.O. apresenta resultados de sua produção artística recente na antiga tremonha da usina do gasômetro. Laura Catani e Munir Klamp trabalham juntos há mais de 10 anos, pesquisando linguagens e técnicas artísticas. A metáfora da inundação une os diversos trabalhos do casal I.O. em sua nova exposição. Existe uma ideia inicial e essa ideia inicial está talvez marcada com essa intensidade da inundação. Uma força súbita que rearranja um conjunto. Então, isso, obviamente a gente pode pensar em inundação como água, mas a gente pode pensar de várias outras maneiras, como uma metáfora mais ampla. A própria questão do erotismo, a própria questão da excitação é uma inundação de, por exemplo, endorfina no corpo, agindo de uma forma muito rápida e reorganizando o corpo e a percepção. Eu acho que é essa a dimensão da exposição. E mesmo essa inundação de ideias, né? Porque, embora vários desses trabalhos tivessem surgido anteriormente, eram coisas que a gente vinha trabalhando, no momento que surgiu a ideia dessa exposição, começam a surgir ideias que vão relacionando os trabalhos e produzindo trabalhos novos também a partir disso. Na instalação Nostalgia, eles derreteram cinco quilos de chocolate, agregando cheiro à apreciação da peça. Outro sentido aguçado é o da audição. O som de um vídeo reverbera por todo o espaço expositivo. Enquanto a gente monta, tem um certo embate em relação ao espaço que algumas coisas a gente não consegue prever. Então, ela é em processo quando a gente pensa que uma ideia, que é um conjunto ideal de coisas, ao enfrentar o espaço se tornam diferentes do esperado. Obviamente, sempre o espaço vai trazer informações que não tem como ignorar, mas para nós isso é parte do processo criativo, ou seja, elaborar, explorar os materiais em ateliê, mas deixar uma boa parte da estruturação dele para acontecer no espaço. Cinema português, pinturas em pequeno formato e teatro em gravataí. Veja agora as dicas da nossa agenda. Paixonei para um homem casado. Trofé? Até quinta, o Cine Santander Cultural exibe o longa português Sangue do Meu Sangue, com direção de João Canijo. O filme conta a história de uma família que luta diariamente contra a pobreza e a violência do subúrbio de Lisboa, onde moram. Márcia vive junto com seus dois filhos adolescentes e sua irmã Iverte. Sua filha, Cláudia, é estudante de enfermagem e parece estar encaminhada na vida, mas acaba se relacionando com um professor casado. Já seu filho, Joca, cada vez mais se envolve com o crime. A produção, que faz parte da Mostra Cinema Português Contemporâneo, pode ser vista às três da tarde e às sete da noite. O ingresso regular custa seis reais. Faz a esta hora, que é uma grande porcaria, não é? Quer dizer, tanto banho que tomas, afinal é esporca. O que tu pensas que faz com isso? Sacar a garrafa, faixa-me. Fica a garrafa, é mesmo. Faixa-me, caros, pelo amor de Deus, eu estou a trabalhar, dá cá e sopa. Fica em cartaz até esta sexta, no Estúdio Clio, a exposição Em Jogo, de Marilice Corona. No espaço, a artista plástica apresenta uma série inédita de 30 pinturas em pequeno formato. A Mostra é uma reflexão sobre a própria pintura e o ato de contemplação. A visitação acontece das nove da manhã às sete da noite. Quem mora na grande Porto Alegre agora também pode conferir dicas culturais da região aqui no Estação Cultura. A Praça Borges de Medeiros, da cidade de Gravataí, recebe amanhã o espetáculo Histórias de Circo Sem Lona, da companhia Teatro, Ideia e Ação. Com temática circense, o show mostra as artimanhas de três palhaços sem muitos dotes, que precisam encontrar uma forma de ganhar o pão de cada dia. A atividade faz parte da programação da semana do aniversário de 250 anos da cidade e inicia às 13h30 da tarde. A atividade faz parte da região do aniversário de 200 anos da cidade e emissão de 10h30 da tarde. A atividade faz parte da região do aniversário de 200 anos da cidade e emissão de 10h30 da tarde. A atividade faz parte da região do aniversário de 200 anos da cidade e emissão de 10h30 da tarde. A atividade faz parte da região do aniversário de 200 anos da cidade e emissão de 10h30 da tarde. A atividade faz parte da região do aniversário de 200 anos da cidade e emissão de 10h30 da tarde. A atividade faz parte da região do aniversário de 200 anos da cidade e emissão de 10h30 da tarde. A atividade faz parte da região do aniversário de 200 anos da cidade e emissão de 10h30 da tarde. A atividade faz parte da região do aniversário de 200 anos da cidade e emissão de 10h30 da tarde. transferando Noronha e Black Soul e está com um projeto solo que vai apresentar agora no estúdio Clio. É isso aí. Que projeto é esse? Mais uma invenção do Francisco Marshall. É isso aí. Concebemos este show aí, que é o Blues Inclio. Começou com o Blues Inclio, que a gente contou a história do Blues. E daí o Marshall teve a ideia, vamos misturar com alguma coisa a mais. Eu tinha recém voltado numa viagem que eu tinha feito, tinha ido para a Arle, lá na França, onde o Van Gogh tinha morado. Ele falou, vamos misturar Van Gogh com o Blues. Eu achei meio inusitado no começo, mas depois deu muito certo. Tanto que tivemos a notação esgotada em todas as edições, que já faz uns três anos, eu acho. Veja só. E agora é a vez de misturar o Blues com o Voodoo, que estão bem próximos, não é tão inusitada assim essa mistura. Sim, a gente pode explorar um pouco qual a vertente do Blues que está mais perto do som que tu fazes. Olha, eu comecei com o Blues bem de raiz, ali em Chicago mesmo, mas atualmente eu gosto muito dos pianistas de New Orleans, que mistura bastante com o jazz. Também tem influência ali da América Central, então o ritmo dos caribenhos também. Sim. Essa música que tu tocaste agora é um desses pianistas? Essa agora é um chanfa bem clássico, assim, de Chicago. Mas essa a gente vai tocar lá no Estúdio Clio. Está no repertório. Um dos convidados, eu gosto para a Mônica, de repente vai licitar os convidados. Claro, com certeza. Fernando Noronha, Júlio Rizzo, Dona Pacheco, Marina Garcia, Andy Boy, tem mais alguém que está faltando. Além da banda que te acompanha, os Big Chiefs. A banda que me acompanha que são os Big Chiefs, que é o Gabriel Guedes, da Pata de Elefante, dessa vez o Rony Martínez, que toca o Fernando Noronha, também, e o Edu Meirelles, também toca o Fernando Noronha, o Alemão Ronaldo, uma galera aí. Sim, Júlio Rizzo vai participar. Júlio Rizzo vai participar com o seu tambone mágico. Legal. O repertório tem músicas próprias também, Luciano. Não, a gente, como eu estava te falando ali antes, nós misturamos elementos visuais, no caso, o primeiro que nós fizemos que foi Van Gogh Blues. Para cada música, a gente pegava um quadro do Van Gogh que era projetado, em altíssima definição ao fundo. Então, assim, tu começa a ver interações, às vezes, no primeiro à vista, parece que não tem toda a relação do blues com o Van Gogh, por exemplo. Então, só que tu junta a música com a imagem, é impressionante como elas se relacionam e uma funciona bem com a outra. Dessa vez é com o voodoo, todos os elementos do voodoo, da cultura, a influência que isso aí teve lá na música de New Orleans. Sim, uma influência afro grande. Então, dessa vez, vai ser bem fácil fazer essa relação. Muito bem. Também é um grande evento no Estúdio Clio, tem degustação de cervejas junto, é um pacote completo. Não, vai ser muito legal. É sempre legal, é uma grande festa lá, a gente fala que parece ser uma coisa, assim, séria, assim, não vai. Está bem longe de ser um estudo, é mais assim, a gente transforma para um barrel house de blues, toca muito blues, misturando com todos os elementos que tem dessa vez com o voodoo. Ok, então, no Estúdio Clio, neste sábado, às 9 horas da noite, Rua José do Patrocínio, 698, Luciano Leães e os Big Chiefs, no projeto que se chama Blues in Clio Art, com o tema voodoo. A gente vai pedir para tocar mais uma, eu sei que vai se tocar agora uma composição que atua ao lado de Fernando Noronha. Isso aí. Vai para o Renan, obrigado pela participação no programa. Eu que agradeço a presença. Estação Cultura fica por aqui. Vamos ouvir mais uma canção com o Luciano. Tchau, até a próxima edição. Tchau, até a próxima edição. Tchau, até a próxima edição. Tchau, até a próxima edição.